Sem Lourdes e Lua Estou agrasado, está tudo fechado Não tenho ninguém, nem lugar pra beber Eu volto pra casa de cabeça cheia Regócio marcando que a noite venha Whisky sem gelo, na prateleira Eu pego e vejo, vejo meu amor Te verá Tô na solidão Corrindo o padrão Eu faço em sofrer Pensando em você Tô na solidão E o meu coração Tá despedaçado E o meu coração Tá despedaçado Chorando largado Eu volto pra casa de cabeça cheia É ódio marcando que a noite venha O Whisky sem gelo, na prateleira Eu pego e vejo, vejo a noite venha Tô na solidão Tô na solidão Corrindo o padrão Eu faço em sofrer Eu faço em você Tô na solidão E o meu coração Tá despedaçado Eu faço em sofrer Eu faço em sofrer Tô na solidão Eu faço em sofrer Eu faço em sofrer Tô na solidão E o meu coração Tá despedaçado Eu faço em sofrer 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 E aí